Olá, bom dia. Obrigado. 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 Olá, bom dia a todos. Eu me chamo Júlia, eu vou estar atuando aqui como debatedora nessa sessão, então são oito e meia, eu vou dar início à sessão, eu sou aluna de mestrado em administração da Matins e eu vou estar como debatedora dessa sessão, né? O moderador, ele é o professor André Ives, eu acredito que ele não tenha entrado ainda, então eu vou estar executando essa função enquanto ele não entra, né? Eu vou apresentar um pouco agora da dinâmica da sessão, caso vocês tenham alguma dúvida, podem interromper e perguntar, certo? A sessão, ela hoje tem quatro trabalhos, né? Cada trabalho vai ter oito minutos do vídeo que foi enviado pelos autores para o YouTube e depois vai ter oito minutos para a gente debater esse vídeo, né? E eu vou estar colando aqui no chat um link para posterior avaliação dos debatedores e moderadores. Aí vocês podem estar preenchendo também ao final dessa sessão. Então é isso, eu vou esperar um pouquinho para os demais entrarem e já eu começo a apresentar o primeiro vídeo, certo? Alguma dúvida? Não, nenhuma. Ok, vamos aguardar um pouco. Obrigado. Bom, então, para o próximo vídeo, vamos aguardar um pouco. Bom, então, para não comprometer muito o tempo dos vídeos, Eu já vou estar apresentando o primeiro vídeo, o primeiro trabalho, que tem o título de Fatores Determinantes no Desempenho e Inovação de Diferentes Modelos de Gestão Hospitalar, da Leone Coelho, da Vera Lúcia Peixoto e Eduardo Di Nardo Moreira. Algum dos representantes está na sessão? Sim. Algum dos autores que se encontram na sessão? Leone Coelho? Você me ouve? Então, ninguém? Ninguém? Leone Coelho? Bom, então, já que nenhum representante responde, eu vou passar para o próximo trabalho. Enquanto as pessoas entram na sala, né? Então, o próximo trabalho é sobre o desenvolvimento de produtos a partir dos conceitos da economia circular, né? Pascoal Pila Júlio. Eu estou aqui. Bom dia. Bom dia. Eu vou rodar agora o vídeo da sua apresentação, ok? Ok. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Só está sem som. Campos Sorocaba. Olá, eu sou Pascoal Pila, mestrando em Administração pela Universidade Federal de São Carlos, Campos Sorocaba. Eu estou aqui para apresentar o artigo Desenvolvimento de Produtos a partir dos conceitos da economia circular. Cada vez mais frequente discussões em torno do tema sustentabilidade. Uma das preocupações passa justamente pelo consumo excessivo de matérias-primas virgens. Para reduzir esse consumo, uma das possibilidades passa pelo design de novos produtos. E esse design, esse processo de design, pode levar em consideração as diretrizes da economia circular, que visa justamente aumentar o ciclo de vida dos produtos e, consequentemente, reduzir a necessidade de utilização de matérias-primas. Assim, o objetivo desse estudo é, através de uma revisão sistemática de literatura, explorar de forma qualitativa como os processos de desenvolvimento de novos produtos se adequam aos conceitos da economia circular. Ou seja, quais são os desafios que a economia circular impõe ao processo de inovação ou de desenvolvimento de novos produtos. Então, esse é um estudo que busca a relação entre os princípios da economia circular e o processo de desenvolvimento de produtos. Entender como interagem esses dois temas e entender quais são os impactos causados nas empresas. Durante o desenvolvimento do artigo, é trazido como referencial teórico conceitos relacionados à economia circular e desenvolvimento de produtos. Com relação à economia circular, pode-se citar dias que descrevem a economia circular como sendo um sistema econômico baseado em modelos de negócios que reavaliam o conceito de fim de vida dos produtos e seus componentes, buscando eliminar os resíduos através da redução, reutilização, reciclagem e recuperação dos materiais. Já com relação ao desenvolvimento do produto, acho que é importante citar Camp, que estima que aproximadamente 80% do desempenho relativo à sustentabilidade de um produto e seu ciclo de vida é definido nos estágios iniciais do processo de desenvolvimento, onde as decisões sobre o meio ambiente são tomadas. E os produtos sustentáveis são aqueles projetados, segundo Jabua, para minimizar o impacto ambiental durante todo o seu ciclo de vida, desde a extração de matéria-prima até o descarte e a possível logística reversa. Com relação ao método, foi feita uma revisão sistemática de literatura, utilizando um diagrama de fluxo-prisma, a partir da base de dados escorpos. As palavras-chave utilizadas foram Product Development, ou Product Innovation, e Circular Economy, e Sustainability. A busca retornou inicialmente 58 trabalhos, e destes foram selecionados somente os trabalhos das categorias Business Management e Environmental Science, o que retornou 34 trabalhos. Desses 34 trabalhos, foram selecionados somente os artigos em fase final, e na língua inglesa, no que chegou a 25 artigos, dos quais 3 foram descartados por não terem relação ao tema de análise. Ou seja, afinal, chegamos a 22 artigos que foram utilizados para este estudo. Estes 22 artigos foram lidos integralmente, e aí foi feita a proposta de separá-los por categorias de acordo com o tema mais evidente em cada um destes artigos. As categorias selecionadas foram as seguintes, modelos de negócio, desenvolvimento de novos produtos, a terceira categoria, indicadores de performance, ou KPIs, a quarta categoria, facilitadores, e a quinta categoria, barreiras para a implementação da economia circular na introdução, no desenvolvimento de novos produtos. A análise dos artigos permite a separação em blocos, onde cada grupo de autores escorre com mais ênfase sobre um tema específico, relacionando o desenvolvimento de produto aos conceitos da economia circular. Então, a ideia é propor que tais blocos sejam considerados como passos que compõem um modelo para o desenvolvimento de produtos, segundo os critérios da economia circular. Ou seja, desde a revisão do modelo de negócios, passando pelo produto em si, seu processo de desenvolvimento, a implementação de indicadores para checar a circularidade do produto, e entender quais são os facilitadores e barreiras para a implementação da economia circular. Podemos chegar aí, finalmente, à economia circular. Como considerações finais do artigo, podemos dizer que a implementação dos conceitos da economia circular impacta nos processos de desenvolvimento de novos produtos e demanda competências que nem sempre as empresas possuem. É necessário a revisão do modelo de negócios para determinar quais são os produtos ou serviços que a empresa utilizará para atender seus clientes e qual o impacto nos seus custos, processos da cadeia de gestão de abastecimento e também a gestão de seus clientes. Alguns pontos devem ser considerados porque eles impactam diretamente no mercado da empresa, como, por exemplo, os custos atrelados à reciclagem e à implementação de recursos de TI, tecnologia da informação, que são utilizados para abastecer a empresa de dados sobre os produtos e sobre o gerenciamento das operações como um todo. E, finalmente, as empresas devem revisitar e a cultura organizacional e investir no treinamento de seus colaboradores para garantir a transição para a economia circular. Com os resultados apresentados, podem sugerir um modelo àqueles que buscam informações sobre a implantação do processo de desenvolvimento de novos produtos atrelados aos conceitos da economia circular. Essas são as referências que foram utilizadas para a construção desse artigo. Obrigado. Bom, esse foi o primeiro trabalho, né? Percebi que agora temos o professor Andraíris, que ele é o nosso... Ele está no mundo, professor. Ele é o nosso moderador, né? Da sessão. A gente não te escuta. Está no mundo. O... O seu microfone está no mundo. Bom dia. Bom dia. É a Júlia? Isso. Perfeito, né? Desculpe, né? Eu tive esse atraso porque na sala em que eu estou agora, é uma sala onde tem um computador que eu estou usando pela primeira vez. apesar do fato que eu estive na sala na hora certa, mas na hora de manipular o computador e chegar até a sala foi difícil. Eu tive que ligar para as organizadoras do SEMEAT e me orientaram e agora estou com vocês. Que bom que consegui. Problemas do home office, não é mesmo? Eu agradeço mais uma vez pelo fato que você tomou a iniciativa de dar início à sessão porque você não sabia mesmo o que estava acontecendo. De toda maneira, como a gente já começou, o tempo é curto, a gente não vai demorar muito, você já fez a introdução, você já começou, achou que já foi uma apresentação, foi a primeira apresentação que você acabou de fazer agora. Exatamente. Nós apresentamos o trabalho sobre o desenvolvimento de produtos a partir dos conceitos da economia circular, do Pascoal Filagini. Abrindo agora a discussão sobre esse trabalho, eu gostaria de saber se alguém tem alguma questão a colocar algum comentário sobre ele. Perfeito. Então, vamos continuar. Vamos esperar. Então, já que ninguém falou, eu vou colocar agora o meu comentário. Gostaria de saber qual o maior ganho da ligação da economia circular com o desenvolvimento de produtos que você identificou no trabalho. ele é mais relacionado à redução de custos, ele é mais relacionado à sustentabilidade, o que você encontrou de resultado? Oi, Júlia. Bom dia, professor. Bom dia. Eu acho que, acho não, mas é muito mais voltado realmente para a sustentabilidade, a adoção da economia circular. Acho que o principal objetivo realmente tem a ver com a redução da utilização de matérias-primas virgens e, consequentemente, você ou as empresas reduzirem o impacto ambiental. Custos, ele pode ser, sim, um benefício, mas também pode ser uma barreira com relação à implementação dos conceitos no desenvolvimento dos nossos produtos. Porque, principalmente, quando você relaciona custos à cadeia reversa, à logística reversa, então, isso pode ser uma barreira para a implementação. Mas acho que, sim, que o grande benefício está relacionado aos ganhos para o meio ambiente. Sim, com certeza. Eu achei bem relevante o tema do trabalho. Gostaria de parabenizar também. Muito obrigado, Júlio. Alguém quer fazer alguma outra canção? Bom, praticamente, eu não tive tempo de assistir a toda a apresentação, mas acho que o tema é um tema bastante interessante, quando a gente fala de economia singular, de logística reversa. É um tema bastante intenso. Como a gente vai ter um tempo maior para conversar no final da sessão, talvez tenha mais perguntas, mais comentários. Então, vamos continuar? Você pode continuar? Claro, claro. Então, vamos agora apresentar o segundo vídeo, que, na verdade, ele seria o primeiro, mas vamos ver agora se os autores estão presentes. O primeiro vídeo é sobre fatores determinantes no desempenho em inovação de diferentes modelos de gestão hospitalar, da Leone Coelho, Vera Lúcia Peixoto e Abidinar Moreira. Alguns dos autores se encontram na sala? Eu estou aqui. Bom dia, pessoal. Meu nome é Leone. Eu sou o primeiro autor desse artigo. Ok, Leone. Vamos lá. Eu vou agora compartilhar aqui o seu vídeo, certo? Agradeço. Vocês conseguem ver? Olá. Agora eu vou... Tá, me dá ok. Olá, meu nome é Leone Coelho Bagagi, sou egresso do doutorado da UFBA. Tenho vínculo com a Universidade Federal de São Francisco e apresento o artigo intitulado de fatores determinantes no desempenho e inovação de diferentes modelos de gestão hospitalar. Me acompanho como autores a professora Vera Lúcia Peixoto de Santos Mendes da UFBA e o professor vivem no Brasil especialmente vinculados às crises fiscais e a reformulação ou as reformas da administração pública. Para isso, muitas secretarias de saúde de todo o Brasil têm adotado os diferentes modelos de gestão hospitalar, especialmente na CESAB. Avaliando outros estudos sobre gestão nas organizações de saúde, percebe-se que abordam aspectos teóricos fragmentados e análises parciais. Assim, fundamentado na capacidade de inovação, fundamentado na RBV com diferencial estratégico e potencializado com apoio de tecnologias, essa pesquisa delineou-se com os trutos que relacionam fatores determinantes com o desempenho de inovação de serviço e processo. Assim, o objetivo desse artigo é validar um modelo teórico em que o possibilitasse medir e testar fatores de mau impacto no desempenho de inovação de serviço e de processo nos diferentes modelos de gestão hospitalar. como referência ao teórico, fundamentamos que os consultos e os relacionamentos foram inspirados no modelo de faladares. Com isso, delineou-se as seguintes hipóteses escritas na tabela seguinte. Então, essas hipóteses são relacionadas a seguir, elas têm um total de 12 e foram também configuradas na estrutura de relacionamento que será apresentada no slide seguinte. Aqui, estão nessa figura as hipóteses dentro da estrutura do modelo teórico de mensuração com todos seus relacionamentos e seus impactos, especialmente no desempenho e inovação, que vai resultar na inovação de processo e inovação de serviço conforme delineado anteriormente. No método, abordamos com o estudo quantitativo, onde foi desenvolvido em duas etapas e subdivididos em sete estágios consecutivos na análise fatorial confirmatória, na modelagem de equações estruturais e na análise multigrupo da invariância. A mostra foi composta por profissionais de saúde e da área administrativa no âmbito dos hospitais gerenciados pela administração pública direta, organização social de saúde e parceria pública privada. As unidades de análise são hospitais de maior ênfase para pesquisa pela vinculação às atividades de ensino e pesquisa e extensão. Também com parceria faculdades e institutos de pesquisa, também pela referência em áreas especializadas, como capacidade de leito, volume de atendimento e localizadas em Salvador. São eles o Hospital Geral Renato de Vaz Filho apresentando a administração pública direta, a PD, as obras sociais em Manduz, representando as organizações sociais de saúde e o Instituto Couto Maia representando a parceria pública privada. O levantamento dos dados foi realizado com aplicação de questionário no período de 14 de nove a 1º do 10 e 4 do 10 de 2019 no Hospital Geral Renato de Vaz Filho, de 2 do 10 a 4 do 10 de 2019 no ICOM e entre 12 do 12 a 19 do 12 de 2019 nas obras sociais em Manduz. Essa pesquisa obedeceu as recomendações da resolução 466 de 2012 adotando o TCLE e o projeto apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética da CESAP por meio do parecer conumeração de Estado no artigo. Nos resultados especificamente na etapa 1 para validação do modelo teórico proposto nós temos a definição dos construtos que foram devidamente definidos tem a especificação do modelo teórico já delineada na figura 1 a amostragem e coleta de dados onde nós obtivemos 469 observações válidas verificamos a qualidade do ajustamento e apresentou índices acertáveis foi também verificada a confiabilidade e a validação e validação do instrumento psicométrico por meio da AMI que também identificou essa validação ou seja análise fatorial confirmatória e o modelo psicométrico foram devidamente validados nessa amostra na segunda etapa que refere-se a medição dos fatores determinados do desempenho de inovação a qualidade do ajustamento do modelo estrutural também foi verificada e apresentado índices aceitáveis de qualidade também os testes de hipóteses e relações estruturais foram verificados que são apresentados no próximo slide e também foi realizada análise multigrupo de variança no modelo estrutural onde identificou trajetórias entre alguns fatores e diferença entre alguns modelos de gestão os resultados do teste de hipóteses no modelo analisado identifica muitas hipóteses suportáveis com exceção dos fatores de efeito moderador como a organicidade da estrutura organizacional e a gestão de projetos assim como também o conhecimento paciente exerce efeito positivo significativo sobre desempenho e inovação de processos e serviços é uma hipótese que trouxe um pouco de surpresa para a nossa pesquisa então das 12 das 12 5 não foram suportadas especialmente nas de efeito moderador e do conhecimento do paciente com efeito positivo significativo no desempenho e inovação de processo e de serviço no resultado nós temos esse modelo que traz os fatores e seus relacionamentos estatisticamente suportados na morte então nós temos uma correlação da liderança transformadora com a intenção estratégica de inovar a gestão de pessoas para inovação afetando a gestão estratégica de tecnologia assim como é afetada pela intenção estratégica de inovar essa gestão estratégica de tecnologia impacta no desempenho e inovação que tem como resultado a inovação de processo e a inovação de serviço conclusão os resultados possibilitaram a validação de um modelo teórico proposto de instrumento psicométrico de levantamento para misturar os fatores de determinante maior impacto no desempenho e inovação em hospitais gerenciados pelos diversos modelos de gestão os fatores de maior efeito de desempenho e inovação são a gestão estratégica de tecnologia afetando a liderança transformadora por meio de inovar e gestão de pessoas para inovação a diferença dos modelos de gestão se destaca em relação entre a liderança transformadora com a intenção estratégica de inovar e gestão de pessoas o modelo teórico de instrumento psicométrico proposto e validado na estratégia é confirmado como a primeira contribuição teórica e a mensuração e a confirmação das impostos de efeito determinante desse modelo afetando a inovação de serviço e processo reafirma o modelo teórico exposto e analisado nessa pesquisa assim como o diferencial estratégico da capacidade de inovação fundamental na RBV pode ser evidenciado na confirmação dos fatores determinados de maior impacto no desempenho de inovação de serviço e processo os fatores relacionados às práticas desenvolvidas com gestores interagindo com funcionários comprometidos para impulsionar inovações para obtenção de tecnologias aplicadas na gestão hospitalar evidencia a contribuição de gestão e o conhecimento do paciente apesar de não confirmado como fator significativo na fase contativa assim como na emergiu na categoria da análise contativa apresenta-se como contribuição de gestão promissora nos hospitais por fim destaque relevante a contribuição dessas contribuições de gestão que se encorajadas nas organizações as favorecem e de forma a reagir às pessoas do setor de saúde com diferenciação e qualidade assistencial ao fim obrigado e agradeço ao evento semeado pela organização e por poder participar mais uma vez obrigado muito bom parabéns pelo artigo agora eu vou dar início às discussões do segundo vídeo gostaria de saber se alguém tem algum ponto a colocar eu gostaria de fazer um ponto se possível claro com relação a não conhecimento dos pacientes Leone não conhecimento como é que se diz da enfermidade que o paciente tem ou das características do paciente explica um pouquinho mais porque que foi uma surpresa é isso o fato de ele não fazer parte deste modelo ou não ser significativo no processo de inovação identificamos que dentro do ambiente corporativo privado a participação do cliente é muito importante no aperfeiçoamento dos processos no aperfeiçoamento do resultado final dos produtos e tentamos identificar isso dentro da pesquisa se o paciente e seus familiares participam desse processo de decisão até mesmo buscando novas soluções seja de tratamento seja de intervenção nos pacientes e identificamos que não há existe um monopólio dentro desses hospitais pesquisados e que as decisões são basicamente exclusivas do hospital e dos seus médicos ou seja pouco ou quase nenhuma participação impacta nas decisões de saúde do paciente a gente tem como referência àquele caso emblemático que se transformou no filme que é o óleo de Lorenzo onde ele tem uma doença rara, grave e os pais se envolveram efetivamente até encontrar a partir do extrato de azeite uma solução para parrar a doença degenerativa do filho então foi uma luta incessante e houve grande participação dos pais dos familiares para poder criar uma solução que nós consideramos como inovadora para poder barrar esse tratamento então de forma similar a gente tentou identificar isso nos hospitais e percebemos que não foi confirmado tanto no quant que essa é uma pesquisa qual e quant a gente só está apresentando a parte quant e não conseguiu identificar nem no quant e também no qual e não emergiu essa categoria onde ficou demonstrado que realmente não ocorre a participação desses dos pacientes nesse processo de decisão de tratamento ou de solução de saúde não sei se eu consegui explicar foi claríssimo obrigado bom sou eu André isso acho muito curioso exatamente sobre isso que eu ia perguntar também sobre essa questão de conhecimento está muito baixo não estou ouvindo não está ouvindo deixa eu ver não sei o que está acontecendo vocês estão me ouvindo não? deixa eu ver muito baixo deixa eu ver deixa eu aumentar aqui para ver se agora melhorou um pouco melhorou? melhorou porque o que acontece sou professor de gestão do conhecimento eu sei quanto o conhecimento é importante no processo de inovação a literatura existente hoje sobre a gestão do conhecimento mostra que o conhecimento tem uma importância fundamental no processo no processo de inovação e sobretudo você adotou a visão a visão baseada em recursos quando você olha essa visão é uma visão que olhar os recursos os recursos fundamentais e o conhecimento é o principal recurso recurso em todos os processos da RBV não consigo entender bem exatamente apesar do fato que você acabou de explicar agora é porque o conhecimento não está tendo um lugar será que é um é uma decisão que os participantes os atores tomaram pessoalmente para não deixar o conhecimento ter esse papel ou quando você analisa a estrutura a estrutura do trabalho deles você percebe que o conhecimento não tem mesmo são duas coisas os atores que estão atuando decidiram não não dá valor ao conhecimento descarta o conhecimento e isso teria que ter mesmo pesquisa bastante avançada para a gente poder entender porque a literatura na sua maioria mostra que o conhecimento hoje é um recurso fundamental em todo o processo de inovação acho que seria bom quando você for destacar os limites da sua pesquisa procurar ver porque é uma questão que deve chamar a atenção de de todo mundo que trabalha com gestão do conhecimento e gestão da inovação se você pudesse explicar mais esta parte esse aspecto no seu artigo seria fundamental muito bom professor é só reforçando a fala eu também notei algo nesse sentido e eu acho que esse esse assunto que a gente está comentando sobre a falta de participação do do cliente e também pelo que eu vi é como se fosse uma falta de procura por um feedback não é isso? pelo impacto que o serviço está causando eu acho que isso seria um ponto que merecia também destaque na pesquisa não achado importante perfeito mais algum comentário gente? alguma coisa? então é isso eu vou passar então para o próximo trabalho é um trabalho pode continuar quiser colocar alguma coisa não pode continuar Juliá a minha parte está encerrada eu preciso está encerrado tá bom obrigado pessoal e agradeço as contribuições agradeço também a participação o próximo trabalho é sobre auditoria de inovação foi uma avaliação do polo calçadista de Nova Serrano a partir de suas grandes empresas acredito que quem vai conduzir o professor Marcelo aginou que está aqui isso vou estar agora apresentando o seu trabalho certo? ok ok vou compartilhar aqui a minha tela com vocês estão visualizando escutando bem vou colocar pessoal tudo bem estarei apresentando para vocês o artigo que enviamos para o CNA de 2022 vou estar enviando o material aqui com vocês a nossa apresentação então está aí pessoal o nosso título ele envolve auditoria de inovação avaliação do polo calçadista de nova serrana a partir de suas grandes empresas os autores são Frederico César Armáfra Pereira da Universidade Federal de Minas Gerais Marcela Janor Espíndolo da Faculdade de Nova Serrana no caso sou eu Jaceara Cristina Lucas Morato da Faculdade de Nova Serrana e Natacha D'Ávila Spine e Shelton 2007 Avançando Carvalho Reis e Cavalcante sustentam que a inovação é capaz de promover um aumento na demanda de bens e serviços além de criar um diferencial competitivo contribuindo diretamente para a qualidade percebida do cliente Por fim a gente avança para o nosso objetivo geral da nossa pesquisa do nosso estudo que consiste em analisar o nível de inovação das empresas calçadistas de Nova Serrana a partir do modelo de auditoria de inovação proposto por TID e Bessam Avançando para o nosso referencial teórico inicialmente falamos sobre os conceitos de inovação conforme sustentado por alguns autores Drucker Carvalho Reis e Cavalcante Vilela conforme vocês já puderam identificar no nosso artigo falamos sobre a classificação da inovação em 4Ps produto processo posição e paradigma conforme sustentado por TID e Bessam 2015 falamos também sobre os modelos de gestão da inovação avançando no modelo de gestão da inovação avançada avançada e de alto desempenho que envolve toda a empresa falamos da dimensão atribuída estratégia em 4 etapas que envolve a busca seleção implementação e a captura de valor e também falamos sobre os modelos em funil voltado para a inovação aberta que envolve a questão do macro ambiente avançando a gente identificou também trouxe para vocês os indicadores de mensuração da inovação nós utilizamos três falamos um pouco sobre o radar da inovação que envolve 12 dimensões de análise falamos sobre o octógono da inovação que envolve oito dimensões e falamos também um pouco sobre auditoria da inovação que envolve cinco construtos cinco categorias que é o modelo que nós adotamos neste nosso estudo avançando para o nosso método nós fizemos um estudo de natureza descritiva de caráter qualitativo a nossa unidade de análise nós envolvemos as dez maiores empresas do setor calçadista de Nova Serrana conforme relatório emitido do Sindinova que é o sindicato das indústrias de calçado de Nova Serrana lembrando pessoal que Nova Serrana é uma cidade de Minas Gerais um município de Minas que é considerado uma APL do setor calçadista a nossa unidade de observação nós envolvemos os empresários responsáveis pelas empresas selecionadas nosso instrumento de coleta nós aplicamos um questionário semi-estruturado contendo 40 afirmativas conforme proposto por Tim de Besan e a seguir nós fizemos uma avaliação perceptiva sobre a média aritmética extraída dos dados então nós coletamos os dados inicialmente depois nós voltamos os empresários para que eles pudessem avaliar a percepção daqueles números e a nossa técnica de análise dos dados nós utilizamos a análise de conteúdo os nossos resultados a gente viu a estratégia teve uma média aritmética de 3.8 processos 4.8 organização inovadora 4 relacionamentos 4.3 e aprendizagem 4.5 na análise qualitativa nós tivemos relacionamentos o construto de processos teve 4.8 de nota de média a gente percebeu que as empresas calçadistas tem buscado uma proposta inovadora direcionada a este construto conforme empresas 4, 7, 8 a aprendizagem teve uma média de 4.5 a gente também identificou ações que estão sendo trabalhadas nessa dimensão empresas 6 e 10 evidenciaram isso para a gente relacionamentos teve uma média de 4.3 também a gente identificou ações que contribuem para melhoria neste construto nas empresas sobretudo com parcerias com centros universitários e organização inovadora também a gente identificou ações de melhoria nesse construto sobretudo nas empresas 3 e 7 no caso da estratégia foi o 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 falou né a gente identificou várias lacunas e oportunidades de melhoria né os fragmentos a seguir traduzem um pouco esta realidade é a empresa afirmou que não existe uma dimensão clara entre inovação e estratégia a empresa 3 que relatou que vê muito mais a inovação ligada a processos do que na aprendizagem na estratégia e a empresa 5 que relatou que ela não tem na empresa uma estratégia de inovação clara então a gente viu várias lacunas aí e várias oportunidades de melhoria fazendo com que essa média ficasse bem abaixo dos outros valores 3.8 nas considerações finais a gente viu aí que as empresas elas não possuem ou carecem de estratégias sustentadas pela inovação ou mesmo métodos de controle ou indicadores para mensurar a gestão da inovação como contribuição teórica o estudo colabora para ampliação do campo de estudos e compreensão dos aspectos da inovação como contribuição prática consolida a aplicação do modelo estruturado do TID Bessam como contribuição gerencial oferece a oportunidade de desenvolvimento de ações e projetos de inovação que visam melhorar otimizar a competitividade dessas empresas e para futuras pesquisas sugere-se que o modelo aplicado passe por outras validações envolvendo uma maior unidade de análise permitindo um caráter mais estatístico e por fim as nossas referências agradecemos a todos pela atenção Bom gente obrigada Marcelo pela contribuição e parabéns pelo trabalho apresentado e agora vamos início ao debate do trabalho se quiser colocar alguma coisa O que eu estou querendo dizer é ver se ele pode destacar as limitações desse trabalho se ele conseguir ver olhando o método que ele utilizou os dados também que ele conseguiu se ele percebeu algumas limitações perceber que teria que ter mais estudos no futuro sobre isso Bom dia André bom dia Júlia bom dia a todos em relação a essa questão das limitações do nosso estudo é porque nós trabalhamos primeiro vamos pensar na nossa questão no nosso campo de coleta de dados nós pegamos somente 10 empresas então a gente pegou a partir do relatório então nós pegamos esses dados a partir do relatório do sindicato das indústrias de calçados de Nova Serrana e nós pegamos as 10 maiores e fizemos e aplicamos o modelo do TID porque nós apresentamos dentro do artigo nós apresentamos o octógono nós trouxemos o octógono nós trouxemos o radar da inovação e nós trouxemos o modelo do TID Bessam então a gente utilizou ele nós pegamos como modelo como modelo de inovação a gente aplicou um modelo de gestão aplicada a gente utilizou o modelo do TID então talvez isso talvez seria esse trabalho ele é fruto de um TCC de duas orientando as minhas talvez a gente pudesse até mesmo testar outros modelos também nestas empresas porque a nossa base nós pegamos a base do sindicato o sindicato evidenciou para a gente olha as 10 maiores empresas de calçados de Nova Serrana são essas e aí nós partimos em cima delas e rodamos o modelo do TID talvez seria interessante a gente aplicar um outro modelo e fazer um estudo comparativo essa seria até uma a gente até pensou sobre isso dar um avanço nesse artigo também e fazer com uma segunda pegada utilizando um outro modelo para a gente ter aí um parâmetro comparativo para ver se realmente se esses construtos eles são validados ou não porque o TID ele o TID e o Bessam ele utilizou cinco categorias e a gente percebeu que o que acontece na parte estratégia quando a gente pensa assim inovação e leva a inovação para o âmbito da estratégia muitas vezes deixa um pouco a desejar a gente viu ali com algumas empresas eles relataram o pessoal falou assim olha a gente entende a importância da inovação entende no processo mas a gente não vê ela muito lá na estratégia então talvez esse é um ponto aí talvez André a gente poderia até utilizar aí um outro modelo para ver se realmente iria confirmar aí esses resultados então essa é uma proposta aí que a gente pretendia avançar também Perfeito estou entendendo então nesse sentido se mais para frente você quiser publicar seu trabalho em revista ou dar continuidade ao trabalho seria bom destacar essas limitações fazer recomendações de pesquisa para esse trabalho acho que essas explicações que você acabou de dar ajudaria o leitor a entender mais e a ajudar a ciência também vamos dizer a avançar então parabéns Obrigado André Eu posso fazer um comentário Júlia? Claro, claro Marcelo parabéns pela apresentação eu acho que a minha comentário vem de encontro com relação a limitação do escopo do trabalho e as fronteiras e é justamente com relação a questão da estratégia para inovação que foi a média mais baixa levantada e me deu a impressão e aí depois eu não sei se isso é uma possibilidade se a gente pode concluir isso se a região é uma região que não investe em estratégia porque ela segue outras regiões que também produzem calçado ou se dentro das 10 empresas que você analisou tem uma que poderia ser considerada assim como vai benchmark para que as demais pudessem buscar índices relacionados à estratégia de inovação no mesmo nível enfim resumindo estou me alongando um pouco aqui se não seria interessante futuramente você ter uma base de comparação com relação à melhoria da estratégia com outra região calçadista ou dentro das empresas que foram analisadas alguém que pudesse puxar essa barra aí para cima sim só fazendo um comentário muito obrigado Pascoal pelas considerações realmente é um ponto que depois a gente já já conversei conversei com um dos autores que é o Frederico também para ver se a gente pudesse fazer uma comparação mas o que eu pude perceber o Pascoal pelo menos assim nessa primeira coleta é muito equiparado sabe as empresas elas elas veem muito inovação pelo menos eu pude perceber a gente aplicou um questionário depois a gente foi conversar com os gestores ali com os responsáveis eu vejo muito um parâmetro muito igualitário sabe e uma preocupação muito com o processo então assim teve algumas empresas que eu percebi que na cabeça dos gestores ali inovação estava muito ligada ao desenvolvimento de um novo design de calçado então eles o conceito de inovação estava muito ligado aquilo ali muito na questão do operacional e do processo mas realmente é muito válido aí a sua observação viu Pascoal muito obrigado aí pelas considerações de nada valeu bom pessoal tenho as considerações também achei muito interessante o trabalho e a discussão mas eu vou deixar para o final mas a gente vai ter um pouquinho mais de tempo agora eu vou estar apresentando o quarto trabalho e ele fala da inovação e capacidade de comercialização um estudo entre empresas comerciais prestadoras de serviços de beleza esse trabalho é da Thaisa Silva Gisele Vonetti Gisele de Mello e do Nelson da Cruz Montanha alguém algum dos autores está presente estou vendo aqui que a Gisele está oi Gisele bom dia bom dia eu e a Gisele eu e a Gisele eles estamos presente bom dia a todas eu vou compartilhar agora o trabalho de vocês certo prontinho vou dar início a apresentação meu nome é Gisele Santos e Júpia em parceria meu nome é Gisele Santos e Júpia em parceria com Thais Andrade Gisele Mello e Nelson Fernandes irei apresentar o trabalho intitulado inovação e capacidade de comercialização um estudo entre empresas comerciais prestadores de serviços de beleza então né iniciaremos falando sobre a inovação que segundo Chupete 1988 a inovação representa a busca pelo novo que permite as organizações aumentar a sua competitividade e assim enfrentar a concorrência de mercado então a capacidade de inovar ela é vista como um importante elemento não só para o desempenho das organizações mas para o setor de atuação uma vez que permite que o mercado saia do seu estado estacionário então as organizações destacadas aqui são as micros e pequenas empresas que ao longo dos últimos 30 anos vem alcançando uma importância se relevante ao seu papel socioeconômico então segundo os dados disponibilizados pelo SEBRAE 2018 os pequenos negócios empresariais eles são formados pelas micros e pequenas empresas e pelos microempreendedores individuais ainda segundo o SEBRAE atualmente existe cerca de 6,4 milhões de estabelecimento desse total 99% são micros e pequenas empresas então apesar das micros pequenas e pequenas empresas elas contarem com menos recursos e capacidade mais restrita para inovar essas representam características que geram vantagens que aí facilita o seu processo de inovação o presente estudo teve como foco estudar o tema de inovação dentro do universo da pequena empresa comercial de baixa tecnologia prestadores de serviços tradicionais ligados ao segmento de beleza assim escolhendo comunidade de análise as microempreendedoras prestadores de serviços no setor de beleza na cidade de gravatar pernambuco é possível notar que pode deter capacidade de inovação que pode ser trabalhada e impactar direto ou indiretamente o mercado local e os clientes através de táticas e operações que intensificam a procura por serviços diferenciados nos salões de beleza essa proporção aponta que 6 em cada 10 companhias encerram suas atividades desses 5 anos e para superar esse cenário adverso vamos entender como micro e pequenos empresários e empresárias inovam em meio às suas atividades comerciais analisando as estratégias de posicionamento no mercado identificar as habilidades de negócio dos gestores e analisar as rotinas estabelecidas no relacionamento com os start-clubs entrando e antes disso surgiu como perguntou de pesquisa como as empresas comerciais prestadores de serviços de beleza elas inovam na capacidade de comercialização em relação a revisão de literatura iremos abordar um tópico falando sobre a capacidade de inovação na pequena empresa onde relatam que as inovações geralmente elas surgem como tentativas de resolver problemas específicos mas uma vez que entram em circulação acabam provocando outras mudanças que teria sido difícil de prever então segundo o reche e colaborador de 2015 o conceito de inovação ele vai muito além de simplesmente criar algo novo então a inovação é principalmente uma iniciativa de mudança para preencher lacuna de conhecimentos e de mercado e assim gerar resultados para as empresas para entender se a empresa adota a inovação no seu campo de desenvolvimento que não seja voltado somente ao produto mas aí focado em outras capacidades de inovação este colaborador relata o que é precisa focar nas quatro funções básicas da empresa que é capacidade de desenvolvimento capacidade de operações capacidade de gestão e capacidade de comercialização que é a capacidade envolvida aqui no estudo a capacidade de desenvolvimento está relacionada aos esforços alocados para o desenvolvimento de uma nova tecnologia e dos produtos que delas são resultantes a capacidade de operação ela consiste nas habilidades para pôr em prática as atividades diárias relativa ao processo produtivo a capacidade de gestão está relacionada ao conjunto de habilidades necessárias para a atividade e coordenação da organização de seus recursos e por último a capacidade de comercialização que está relacionada às capacidades as habilidades e rotinas necessárias para pôr em funcionalmente os processos de marketing da empresa em relação ao objetivo foi analisar as capacidades de inovação de salões de beleza na cidade de Gravatá que fica localizado no interior de Pernambuco e definir quais são as atividades enfrentadas pelos gestores as dificuldades enfrentadas pelos gestores e o tipo de táticas utilizadas por elas para atenderem as lacunas de informações necessárias dos seus clientes em relação a metodologia trata-se de um estudo descritivo com enfoque analítico qualitativo onde foi realizado através de um estudo de campo por meio de entrevistas semi-estruturadas com gestores dos salões de belezas essas entrevistas foram gravadas e marcadas com um tempo destinado para que essas gestoras pudessem se organizar para realizar essas entrevistas antes disso foi enviado uma carta de anuência e um termo de consentimento livre e esclarecido podendo essas gestoras participar de forma voluntária da pesquisa e a qualquer momento poderem desistir da pesquisa em relação à análise do resultado foi feita através da análise de conteúdo de Bardam 2011 onde consiste em três fases a pré-análise onde os dados foram organizados a segunda fase que foi através da exploração do material onde ocorreu o corpus estabelecido onde os corpus estabelecidos foram estudados com mais profundidade e a terceira fase através do tratamento dos resultados interferência e interpretação dos dados no qual os dados foram coletados e tratados de maneira significativa deixou claro que interage diretamente com o seu cliente final reforçando os elos de confiança e testando a aderência do cliente com o perfil dos serviços oferecidos despertando laços afetivos que pode sustentar a relação com o cliente ao longo prazo então a gente tem aqui um trecho da entrevista onde a entrevistada diz faça pesquisa com elas mesmo quando venha aqui no salão sempre pergunto se elas gostariam que meu espaço oferecesse mais algum serviço e sempre atento atendê-las em relação às habilidades de negociação a definição dos preços é um dos elementos chá para a estratégia de comercialização porque vai influenciar diretamente no faturamento delas então de acordo com as entrevistadas como eu trabalho em um bairro de pessoas que não tem muito dinheiro meu serviço tem um preço mais baixo e é definido mais pelo perfil das clientes mesmo e pelo preço praticado por elas por perto então sobre convencer os clientes de que sua empresa cobra um preço justo uma delas respondeu o seguinte sempre mostro a qualidade dos produtos que eu uso e o diferencial no meu trabalho pelos stories e feeds do Instagram mostro o dia a dia do estudo depoimentos dos clientes e outras coisinhas que não lembro agora em relação a rotina estabelecida no relacionamento com os Star Clodes a forma como as organizações interagem com os seus Star Clodes na rotina cotidiano denota sua capacidade de gestão especialmente levando em conta sua habilidade de lidar com as expressões de incerteza e escassez em seu ambiente então ao questionar a cliente sobre a satisfação com o serviço prestado tanto no final do atendimento ou por mensagem para saber se a cliente obteve o resultado esperado no seu atendimento estão se utilizando feedback pessoal para trabalhar elemento de preferência fidelização positiva e satisfação das clientes responder quando eu finalizo o procedimento eu pergunto se elas gostaram do resultado então em relação às considerações finais conforme a pressão ao longo da pesquisa é possível constatar a importância da inovação entre as micro e pequenas empresas impactando a capacidade de comercialização das unidades pesquisadas fazendo com que as informações de dados apresentadas neste trabalho contribua para o campo de estudo sabendo assim retornamos a pergunta de pesquisa como as empresas comerciais prestadoras de serviços de beleza inovam na sua capacidade de comercialização então elas inovam a partir de uma leitura de mercado cuidadosa acessando as informações chave para o negócio de modo a ser acertivo nos serviços prestados e garantir a sustentação do negócio ao longo do tempo desse modo suas práticas se alinham às definições conceituais de autores como reche colaboradores para quem a inovação ocorre quando se atende às necessidades do mercado mediante o conhecimento das suas necessidades e se gera o resultado e assim gera o resultado para a empresa que resulta em maior eficiência técnica e econômica aqui estão nossas referências e obrigada e é isso pessoal acho que a gente vai ter um pouquinho a menos de tempo para discussão uns cinco minutinhos porque o vídeo foi um pouco mais longo mas daqui a pouco a gente abre o debate então podem fazer suas colocações certo? Sobre esta apresentação primeiro tenho que parabenizar os atores e também a apresentação foi muito bem clara mas estou querendo saber se vocês tinham uma base para definir que empresa é grande que empresa é micro que empresa é pequena foi uma base de faturamento ou número de empregados vocês tinham uma base para definir isso? nós definimos a base pela quantidade mesmo de funcionários aquela pequena a gente não avaliou pelo faturamento porque existem as diferenças pelo faturamento de pequeno porte de micro vocês chegaram a definir o perfil do pessoal dessas empresas porque eu vi para fazer inovação utilizar instagram tem que ter um certo nível não sei nessa pesquisa vocês chegaram a definir o perfil do pessoal dessas empresas? não essa é porque essa base teórica que a gente adotou ela é adotada agora por um é por um autor brasileiro que é o Zal Slack então ela é uma ela é uma teoria que ela deriva da VBR da capacidade e deriva também das capacidades dinâmicas então no estudo de Reitia 2015 se não me engano ele questionou porque as grandes as grandes os grandes as grandes pesquisas a teoria ela se debruça muito sobre as a inovação para as grandes empresas né com PID pesquisa de patentes e tudo mais e como a gente abordou ao longo do nosso trabalho 99% o Brasil possui são micro pequenas empresas são os pequenos negócios que sustentam a nossa economia então nesse estudo ele aponta esse novo modelo né das capacidades e a gente focou na capacidade de comercialização apenas nessa capacidade para a gente ver mesmo a forma com que essas micro empresas elas conseguem inovar no dia a dia então foi mesmo assim uma análise mesmo de perceber como é que essas inovações acontecem perfeito tá bom obrigado não sei se foi clara o Gisele o pastor que está falando parabéns pela apresentação de vocês uma curiosidade este processo de inovação tem algo formal ou é mais intuitivo e baseado na experiência das pessoas que participaram da pesquisa isso foi isso que a gente procurou saber porque a gente sempre sabe que tem uns que procuram a formação e tudo mais e outros mesmo que procuram empreender por necessidade né por falta de empregabilidade de tudo então a gente não se debruçou sobre isso mas a gente percebeu que a inovação principalmente quando elas tem alguma formação técnica interfere diretamente na forma com que ela lida nas inovações legal obrigado bom pessoal alguém tem mais alguma consideração para fazer sobre este trabalho então acho que é isso a gente pode encerrar as apresentações por aqui e dar início aos debates né que aí a gente fala de forma geral de todo o trabalho né podem ter coisas em comum que a gente pode discutir aqui também de dois trabalhos eu gostaria de iniciar colocando um ponto sobre o artigo do professor Marcelo Espinho que foi o terceiro apresentado muito interessante a discussão que a gente estava tendo sobre a inovação né e o que eu percebi estou dizendo estou aqui mulher mas tu começou a falar olha meu professor meu meu esposo chegou logo na hora que fiquei logo suada estou toda nervosa aqui suada peraí Giselle eu acho que o microfone está aberto então continuando o que eu percebo na na literatura e tudo é que a questão da inovação processo de estratégia estão sempre bem ligados né e no teu trabalho um no caso que foi os processos ele se sobressaiu né é e o estratégia ficou lá pra trás então o que me veio à cabeça eu não sei eu quero saber de você se você acha que isso quer dizer que eles estão fazendo inovação no processo de uma forma mais intuitiva né eles estão melhorando o processo de uma forma intuitiva e se isso não poderia ser também um dos destaques né das achadas do trabalho sim verdade foi uma questão que a gente observou muito ali o Júlia que assim não são empresas que totalmente descartam a inovação né a gente não pode alegar né assim afirmar isso olha essas 10 empresas são as 10 maiores empresas de calçados e não é que eles não fazem inovação né é a única dificuldade que a gente pode identificar que quando a gente pensa né na questão da estratégia não existe aquela preocupação de colocar a inovação ali como estratégia né mas ela não como como ponto principal mas talvez ela entra como uma consequência né então assim teve uma fala né de uma empresa que falou olha eu vejo muito mais a inovação ligada no meu processo do que a inovação ligada na minha estratégia mas se eu fizer um trabalho bem feito dentro do processo isso vai trazer um retorno para a empresa sobretudo na competitividade né realmente né é uma visão assim que não é que não é né das ruins né a gente pensar na questão do processo né querendo ou não né são são empresas né tem tem produção é uma é uma região onde é uma APL de calçado né então são inúmeras empresas então o foco deles também não pode ser totalmente descartado do processo né do âmbito produtivo mas realmente é um é um detalhe aí que também não pode ser descartado né tem que valorizar isso também muito obrigado sim com certeza acho importante e aí eu acho que acaba caindo naquela questão também de que eles estão realizando algo precioso assim em termos de gestão né e muitas vezes é isso também foi citado no trabalho das meninas né que a inovação é associada muito a produtos a montura a uma coisa inovadora a um produto inovador mas não que em termos de gestão é muito interessante que ela ocorre também nos processos né é verdade verdade se eu puxar a sardinha para o meu lado aqui com relação a as empresas se adaptarem para os processos de inovação ou desenvolvimento do produto a economia circular né acho que muito passa pelo modelo de negócio das empresas né e aí é mais do que nunca a questão da estratégia para inovação tem que ser levada em consideração porque os autores citam que você adotar a economia circular na empresa passa por mudança de cultura passa por preparação do preparo da estrutura que você necessita de e capabilidades que até então não são necessárias hoje com um método com um modelo de produção linear né e então eu acho que o topo da cadeia o topo da cadeia não mas o topo da empresa né os donos os gestores os principais executivos são aqueles que que tem que definir aí dentro da estratégia a questão da da dentro do modelo de negócio da empresa né quais são os produtos serviços e como partir para isso considerando a economia circular verdade envolve né Pascual envolve muitas variáveis né eu tinha um professor que que ele falava muito assim olha gente cuidado inovação não é só tecnologia é cultura é pessoas é modelo de gestão é todo um aparato por trás aí né na dimensão da inovação é verdade Marcelo e assim você pega o histórico a inovação ela sempre tem voltada óbvio que para atender a necessidade de cliente né e consumidor mas também muito relacionado à questão dos custos né sim e aí quando você fala em meio ambiente de repente são aspectos tem que ser levado em considerações mas também não são só eles importantes né você também tem que entender o impacto aí do dos seus processos e produtos principalmente no final do ciclo de vida né verdade muito bom estou com uma pergunta também um comentário vamos dizer assim vai ser sobre o trabalho o trabalho sobre empresas empresas de beleza acho que foi a Gisele que apresentou foi bom praticamente a gente está 9 horas 50 minutos então a gente tem 40 minutos para conversar acho que a gente tem bastante tempo até chegar às 10 e meia não professor acaba encerra às 10 atenção vai acabar às 10 é nós temos 15 minutinhos ah é às 10 desculpa mas ainda dá tempo de fazer colocações pode ficar à vontade perfeito perfeito a pergunta que eu ia fazer também aproveitar do que Pascoal acabou de falar essa relação com o consumidor eu estou achando que o caso que o trabalho da Gisele escolheu a questão de empresas de beleza é um caso bastante interessante é um caso em que o fornecedor o fornecedor de serviço está sempre em contato direto com o usuário o consumidor tem oportunidade de falar na hora na hora de trabalhar mesmo de perguntar não sei se quando vocês estavam fazendo essa pesquisa se o pessoal explicou para vocês esse ambiente dessa relação com o consumidor não sei se você tem mais comentário a fazer sobre isso se você tem alguma coisa a dizer porque eu acho isso bastante interessante porque a relação do fornecedor com o consumidor é direto mesmo eles têm um bom tempo para conversar não sei se eles falaram sobre isso não sei se você tem algum comentário se eles explicaram esse clima quando eles estão trabalhando com o consumidor conversando com eles como está essa situação não sei se você tem alguma então eles falam que você a estrutura organizacional ela favorece muito essa questão da proximidade com o cliente a gente percebe que eles têm essa relação e que não é tipo como a capacidade ela se delinea ela não vai só na questão de compra e entrega e venda ela vai até nessa relação pós-venda com o feedback do cliente então a gente percebeu que principalmente para o setor de beleza o feedback do consumidor final ela é muito importante porque assim ele consegue trazer as melhorias para o negócio então assim fico muito perceptível durante as entrevistas nessa questão dessa relação bem próxima eu achei bem interessante porque existem a relação fornecedor e prestador mas a relação entre o prestador de serviço e o cliente final ela é bem mais forte aqui é a Juscelia está dando para escutar sim teve uma das proprietárias que ela até falou que durante esse período da pandemia trouxe alguns desafios que aí atrapalharam o negócio da beleza em si e aí ela até questiona que com algumas estratégias esses pequenos negócios eles conseguiram sustentar a evitar essa falência e assim algumas estratégias simples como é o caso feito o Gisele falou um feedback maior e tipo assim sempre vamos dizer ter um nível de satisfação maior dessa clientela então foi realmente essa questão desse feedback mesmo que eles conseguiram realmente manter vamos dizer esses negócios principalmente durante essa pandemia porque até mesmo como os meninos falaram inovação não é apenas tecnologia essas empresas elas não têm uma base tecnológica então elas podem e conseguem inovar lógico com uma tecnologia que acessore que melhora o processo mas a base delas em si elas não são tecnologia não é de tecnologia então eu achei interessante essa questão de perceber essas inovações processuais no dia a dia na percepção às vezes no tato vai descobrindo que aquilo dá certo e vai tentando e vai conseguir perfeito é interessante também isso que o professor André falou que eu acho que tem uma ligação muito forte com a fidelização porque você vai em um salão de beleza você vê uma pessoa que corta cabelo há 10 anos com a mesma pessoa que só faz a unha com certa pessoa então são serviços muito particulares que tem ligação direta com a fidelização eu acho que isso é interessante também nessa característica desse setor pessoal aproveitando para reforçar eu deixo aqui no chat o link de avaliação dos debatedores e moderadores dessa sessão e eu reforço que também quando encerrado aqui a discussão ela vai para o ambiente de networking seria muito interessante também participar aqui tem uma troca de ideias muito ricas lá esse é o link também do networking caso vocês tenham interesse em acessar e fiquem à vontade a gente ainda tem uns minutinhos caso queiram fazer colocações bom vamos lá eu quero fazer uma uma pequena contribuição da Gisele no seu trabalho aí apenas aí pensando numa questão de publicação tá só depois Gisele não sei se você vai estar mandando né assim provavelmente seu artigo aí para uma revista alguma coisa nesse sentido depois Gisele você dá uma olhadinha eu acho que na página dois e na página doze tá do seu do seu artigo é só mesmo a questão de corrigir de fazer duas correções é coisa boba né mas eu acho que o nosso ambiente aqui a nossa proposta aqui é a gente tentar ajudar trazer alguma contribuição Gisele só mesmo lá na página dois e na página doze a gente sabe que muitas vezes passa despercebido né é só fazer a correção de dois verbos lá que você colocou eles na primeira pessoa tá dependendo do crivo da revista né pela maneira como você colocou de repente o pessoal sinaliza alguma coisa nesse sentido tá mas só foi nesses dois lugares é coisa boba né mas é importante a gente trazer né pra até mesmo pra contribuir na página dois e na página doze tá é só só dois lá aqui que durante no momento que eu estava lendo seu artigo eu pude perceber pode ser que algum outro avaliador né vai sinalizar alguma coisa nesse sentido tá certo mas é só isso mesmo bom pessoal acho que é isso caso não tenham mais colocações a gente pode encerrar por aqui foi uma discussão muito rica eu agradeço a todos né acho que é muito interessante como todos os trabalhos interagem gostei muito de estar aqui como debatedora e é isso parabéns por todos os trabalhos e obrigado parabéns a todos eu agradeço também mais uma vez eu apresento minhas desculpas pelo atraso né pela demora e também aproveito para agradecer muito a Júlia que na minha ausência tomou a iniciativa de iniciar o trabalho de iniciar a sessão e conseguir apresentar todos os trabalhos fazendo comentários eu gostei muito obrigado então se não tem mais comentário a fazer a gente pode fechar a sessão obrigado obrigado a todos valeu pessoal tchau 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 movimentar Obrigada. 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 Obrigada.